Fala galera, beleza? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft, nossa linda amada série de Minecraft Marvel no Minecraft 1.7 com nossos amigos lindos, maravilhosos e senhores do nosso YouTube Brasil. E no vídeo de hoje, minha gente linda, nós vamos dar mais um grande passo para a dominação total do caos. Mas antes de qualquer coisa, segura o Cars aí que nós temos que falar uma coisa importante. Se inscreva no canal LGJ. Todo mundo que está vendo o vídeo, estou convidando você a deixar o seu humilde gostei. Se esse vídeo chegar a humilde marcaria 30 mil gosteis e a gente ganhar 3 mil inscritos ainda hoje, eu prometo que a JPPP vai postar dois vídeos amanhã de TopCraft de meia hora cada um. Então, só depende de tu, para o que está fazendo aí, deixa o gostei no vídeo e se inscreve no canal. Agora, vamos falar sobre o caos. Assuntos importantes. Top City está passando por uma nova fase, a fase de renascimento. Em breve, Top City vai provar uma coisa que ela nunca teve antes. A lua como você está vendo agora é a lua nova, uma lua jovem que acabou de nascer. Ela não sabe o que é bom e o que é ruim, não aconteceu nada com ela ainda. Já essa é a lua crescente, é uma lua que está começando a surgir. Ela ainda pode ser pura, ela ainda não sabe o que é bom e o que é ruim. Ela está definindo o que ela gosta e o que ela não gosta. Porém, durante seu crescimento vem a Quarto Minguante, que é quando a lua já está metade dela composta de luz. E o problema é que se nessa fase ela não estiver no caminho certo, conforme ela for crescendo, ela vai se tornar uma lua cheia. E às vezes essa lua cheia pode ser cheia de ódio, inveja e dor. E não adianta o fato dela começar a envelhecer, nada vai mudar. Porque nessa fase ela já está se corrompendo. E quando ela se corrompe, não tem solução. E agora o caos já está se espalhando pela cidade, por toda a Top City, por toda a lua e por todo o mundo. E agora temos a lua Quarto Minguante, que significa que a outra metade dela está pendendo para o lado da lua minguante. E ela está próxima de ser destruída, de acabar, de morrer. E o problema é que nesse caso ela já está corrompida, ela não tem mais solução. A única coisa que resta para ela é acabar. E agora estamos na sua penúltima fase, que é a lua minguante. Nessa fase, a única coisa que resta é ver alguém com muita força e dar o seu ataque de misericórdia. Assim, fazendo a mesma partida em paz. E só quando isso acontecer, que a gente vai chegar na lua nova. É basicamente um renascimento, onde tudo pode ser feito de novo, porém da maneira certa. E basicamente, a lua é como o Top City. E a chuva que vem dos céus, nada mais nada menos que é um sinal que o céu está chorando. Que a cidade está sofrendo, que ela precisa ser salva. Só tem um jeito de fazer isso. E só tem uma pessoa que pode fazer isso. Em breve, o caos vai se tornar mais forte. Em breve, o caos vai ter o poder necessário. Em breve, todos vocês vão contemplar o caos. Porém, agora é noite. Agora não adianta agir. Vamos deixar isso para amanhã. Até porque, para isso, eu vou precisar de um dia de sol. Um dia onde todos vão estar veneráveis. Enfim, deixa isso para amanhã. Mano, que dia lindo. É, eu sei que parece estranho, mas em meio a todo esse caos que a gente está produzindo, está indo atrás de fazer, todas as nossas coisas que estão rolando, eu nunca parei para perceber que eu moro na cobertura duplex de um prédio chique para caramba, que é do lado de uma praia linda do meu parque. O que é mó paz? Por que eu não dou uma curtida na piscina um pouco para variar? Querendo ou não, eu tenho que espalhar o caos. E para espalhar o caos, eu tenho que estar com a minha alma em dia. Eu tenho que estar pleno. Eu tenho que estar mó paz. Então, vamos relaxar aqui, conter o nosso líquido interior que nós estamos treinando para fazer isso e vamos ficar de boa. O meu plano de hoje é literalmente só relaxar. Eu preciso estar em harmonia 100% e total para o nosso líquido ficar de boa. Então, não quero ninguém irritando a gente hoje. Alô? É o Diego? Quem é? Alô? Oi. Oi, é o Dan. Tudo bom? Que Dan? Dan, 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 Dan. É o Dan, 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 Dan. É o que dizer? É eu mesmo, sensei. Tudo bom? Suave. E aí? Fala aí o que você quer? Eu queria falar contigo. Você pode se encontrar em algum lugar? Tá bom, cola em Veneza. Meu AP, no caso. Cola aí no meu AP. Tá bom, estou indo aí. Ah, não. Nunca consigo ter folga. Eu parei cinco segundos. Os caras já vêm me passar coisa para fazer, não tenho paz na cidade. Quero descansar, quero ficar de boa. Ah, eu estou irritado. O que será que ele quer? Enfim, vai, vamos se arrumar e vamos ver o que ele quer. Tomara que seja coisa boa, pelo menos. Vamos me trocar aqui antes que ele chegue. Opa, e aí? E aí, tudo bom? Como você está? Tudo bom, CC? Estou de boa. Bonito aqui, hein? Nunca tinha vindo aqui. Veneza, seria bem vindo ao meu AP. Bastante pessoas vêm aqui já, na real, mas... E aí? O que você achou legal? Muito legal, muito legal. Tem até um jardim aqui, top. É um lugar bem aconchegante, né? Eu gosto do clima daqui. Bom, eu vim mais para te falar uma notícia aí, que eu, pelo menos, fiquei feliz. Ah, e qual que é? É que eu desafiei a Nogal para um x1, um PVP com espada e machado e tudo mais. A minha Nogal? É. E eu ganhei, eu venci. Tu derrotou a Nogal? É? Por quê? É porque assim, uma vez eu ganhei, depois outra vez ela ganhou, aí a gente foi tirar a terceira vez para ver quem é que ia ganhar, que no caso foi hoje. E aí eu venhei. Mas o porquê disso? Por que você foi brigar com ela? O que aconteceu? Era só para ver quem era o estudante número um do sensei. Tá, era só para isso que você me chamou? É. É. Eu só quis dizer que as suas lições deram certo. Parabéns, eu acho. É. Obrigado, eu acho. Não briga mais com ela. Não. A gente não brigou, a gente só lutou. Foi um sparring. Bom, eu acho que eu vou indo. Tá. Tchau. Tchau. Aproveitando que já aconteceu isso, para ser sincero, eu nem sei porque eu fiquei tão bravo, mas... Sei lá, ele falou da Nogal e eu não gostei, sinceramente. Eu não quero ela mal. Quando falam dela e do Elkor, eu não fico... Elkor? Elquinho? Tá, vamos aproveitar que está de noite, está chovendo e... Vamos devolver o dossiê dele. Eu fiz uma cópia, eu vou avisar ele, mas... Eu não sei. Onde será que ele está? Provavelmente ele deve estar na praça. Eu soube que ele estava avisando um carro. Ah, ele está ali. Oi. Oi. Você está bem? Tô, e você? Estou de boa. Eu trouxe o seu dossiê. Eu estudei bastante, vi o que me interessava, o que não me interessava. Eu fiz uma cópia. Tem problema? Não, sem problemas. Pode ter uma cópia. Eu não posso jogar fora, tá? Não. Eu confio em você. Relaxa. Pode ficar com ela. Eu só posso te fazer uma pergunta? Você perguntou para o Jess sobre o fato de ele estar na bigodes e na PSY ao mesmo tempo? Uhum. E ele falou alguma coisa útil? Deu risada. Tá. Você confia nele, LG? Eu não confio em ninguém. Então tá. Então é isso, né? Me tira uma dúvida. Tu notou que aconteceu isso e isso, tudo isso do nada? O povo está louco? O Foca tá louco. Eu briguei com ele e ele colocou uns capangas pra me bater dentro da prefeitura e eu tô totalmente contra ele agora. Então significa que a cidade tá ficando em caos. O caos já é real aqui, pode ter certeza. Não falta mais nada. Por quê? Ah, não sei se você percebeu já, mas desde que rolou aquele incidente, toda hora fica de noite. Sim. Ninguém mais dorme pra passar a noite e chove bem mais do que antes. Chove o tempo todo, eu sei. A cidade tá vazia, a cidade tá fria. Não só porque a gente tá numa praça, porque tá de noite, não tem mais o sol esquentando as nossas almas. O céu chora. A cidade chora. Por isso que não pare de chover. E eu não sei se você já percebeu, mas toda hora a luz tá mudando. A fase que ela nasce, fica cheia e a fase que ela morre. É como se ela se renascesse todos os dias. Será que não é um sinal pra cidade renascer? Que só assim vai acabar os problemas? O que você quer dizer com isso? Faz um tempo que eu tô te achando estranho, você não tá mais parecendo a mesma pessoa e agora vem com esse discurso e você me fala que tá bem. Eu tô me mantendo distante de você, mas você sabe que eu tô preocupado e eu quero que você fique bem. O que você quer dizer com renascer? Que história é essa? Hum... Não... Tudo bem, tudo bem, deixa pra... Eu vou... Eu vou embora. Tchau. Cuidado, para de se envolver com problema. Tá bom. É muito estranho falar com o Elcor. Eu não... Eu não quero tratar ele mal. Eu gosto dele, ele é meu amigo. Eu quero tratar ele bem. Eu queria tratar o Dan bem, mas eu não sei o que acontece. Quando eles chegam é meio que como se fosse involuntário. Eu sinto uma... Uma vontade de manter eles longe de mim. A vontade de não falar com eles. É como se as únicas pessoas que eu gostasse de falar fosse o Pedrux, o Jess e a Nougal. Tipo, eu sinto... Eu sinto que eu não quero falar com ela, mas na hora que eu falo com ela eu fico muito feliz. Eu não... Eu não sei o porquê tá acontecendo isso. Eu não entendo, mas... Tá, pelo menos eu entreguei o dossiê pra ele e descobri que a cidade tá perdida. Tá funcionando o plano, tá funcionando. Pelo menos isso. O caos tá sendo mais forte. Só não sei o que vai ser daqui pra frente, porém... Eu preciso me fortalecer ainda mais. E só assim a cidade vai ser purificada com a ajuda do caos. É, realmente. Esse negócio de caos tá me deixando muito atarefado. Parando pra pensar, o Jess me chamou hoje mais cedo. O que ele queria mesmo? Ah, lembrei. O Jess Ghost me mandou um tell aqui do nada. Ele falou, você tá vivo? Tem um plano. E você pode vir na minha base? Tô mais forte do que nunca. Ah, ele não entende. Só pegar meus itens e vou ir. Opa, tudo bom? Olha pra você, LG. Mais forte do que nunca, não é? Eu acho que eu posso dizer que o plano deu certo e você sobreviveu. Não só sobrevivi, como agora eu sou parte disso tudo. Agora eu sinto tudo. Olha isso. Até as minhas ferramentas de combate melhoraram. Uau. Demônio do líquim. Eu gostei dessa espada, LG. É... Vai ser bem útil pra você. Eu te chamei aqui hoje. Primeiro pra ver se você tinha sobrevivido e como tinha sido o resultado do seu treinamento. Vejo que deu bons frutos, só que hoje, LG, é dia de novamente criar o caos. Mas um caos onde a gente vai mandar uma mensagem pra cidade. Você tá preparado? Pra quem em específico quer mandar essa mensagem? Me segue. Há muito tempo, LG, eu venho dizendo que eu quero destruir essa cidade. Eu quero destruir Top City e levá-la inteira pro caos. Lembra quando você chegou pra mim dizendo que queria ser o vereador pra poder criar leis e talvez trazer a justiça pra cidade? Eu disse pra você que nós criamos a construção a partir da destruição. Eu queria que você destruísse todo o sistema vigente de Top City pra realmente assim criar uma verdadeira destruição na cidade inteira. Lembro, lembro e hoje é um dia pra isso? O que que a gente tem aqui na nossa frente, LG? A delegacia da cidade, onde todos os criminosos ficam presos. A delegacia, o senso de justiça, o senso de controle, o senso de poder. LG, nós vamos explodir a delegacia de Top City. Mas e se tiver alguém lá dentro? Se bem que só vai gerar mais caos, né? É o certo. Exatamente, LG. Esse é um bom momento pra aproveitar e te mostrar uma coisa, LG. Vamos quebrar aqui. Olha isso aqui. Sempre teve aqui isso? Sempre existiu. LG, seja bem-vindo ao meu laboratório secreto, onde eu desenvolvi experimentos com o Lincoln antes de qualquer um saber da existência dele. Então você já mexia com esse negócio que tá no meu corpo faz tempo? Pode-se dizer que sim. Mas, para o nosso ataque, a gente não vai precisar de muita coisa. Basicamente, uma forma apenas da gente conseguir entrar e sair sem serviço. Uma poção de visibilidade de 8 minutos é mais do que suficiente pra gente implantar as TNTs, mandar tudo pros Ares e deixar a nossa mensagem sem que ninguém saiba quem foi que atacou a cidade. Isso é ótimo, porque eles vão culpar todo mundo e não vão saber quem foi nunca. Vamo? Viva o caos, LG! Viva o caos! Vamo lá, LG. Olha pra minha mão. Tá, ok. Mais uma ferramentinha do caos. Calma. Vamo fazer o seguinte. Não vamo correr o risco de ser encontrado. Bebe a sua poção de uma vez. São 8 minutos. É tempo de sobra. Aí, pronto. Perfeito. Tamo completamente invisível. Agora, LG, vai prestando atenção pra ver se tem alguém aqui na praça. Aparentemente, o servidor tá vazio. Não tem ninguém. É a hora perfeita. Quando eles menos esperam caos, ataca eles pelas costas. Topícia. A delegacia de polícia de Top City. Do antigo policial foca que agora é o prefeito ditador. É, ele foi atrás de poder e agora ele vai atrás de destruição, né? Vamos. Exatamente. Hoje, a gente deixa uma mensagem para ele, LG. Hoje, a gente deixa uma mensagem pra todo mundo da cidade. O poder corrompe e o que nós queremos aqui é o caos. Viva o caos, sempre. Vamo colocar uma TNT aqui também, pra gente linkar o primeiro andar com o segundo. Porque o nosso objetivo é real mandar tudo pros ares. É, essa explosão vai ser grande, hein? E vai ser boa. Coloca, quebra aqui. Eu acho que, inclusive, eu vou pegar uma TNT dessa. Vamo colocar ela aqui. Assim, a gente consegue linkar o primeiro com o segundo andar, criando uma destruição nos dois andares. Chegou a hora, LG. Tá, ok. Parece que continua sem ninguém na praça. Vamo dar a volta aqui por fora. Tá. Porque eu acho que é uma boa ideia a gente atacar pela parte de trás. Vamo quebrar aqui pra poder fazer um caminho de fuga. LG, que fica o ensinamento pra você. Hoje, eu mostro pra você que você pode muito bem abraçar o Krauss pra poder destruir todo o sistema vigente de Top City. Acabar com tudo que eles acreditam. Porque o grande caos não vem da destruição que a gente vai fazer. Mas sim do que a gente vai causar na mente de cada um deles quando eles verem a polícia ser destruída. Quando eles verem o que representa o poder de Top City sendo completamente destruído. Viva o caos. Viva a anarquia. O nada. Corre, 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 corre. Vai tudo pros ares, LG. Adeus! Delegacia de Top City. E o caos semi na cidade. Uh! Quanto tempo você tem de posição, LG? Eu tenho ainda 4 minutos e 30. Eu tenho 4 minutos e 40. Melhor a gente correr, né? Calma. Antes disso, antes disso. Pega todos os recursos que você tem da delegacia. Ok? Eu vou fazer um buraco aqui. Joga tudo aqui dentro, LG. Joga tudo aqui dentro. Pronto. Ok, perfeito. Agora a gente bota fogo e queima todas as evidências que a gente já teve aqui. Perfeito. Bom, agora a gente se separa. Cada um vai pro seu canto. E se qualquer um de nós tiver uma ideia pra poder destruir a cidade, é só chamar. Beleza? Perfeito. Te vejo no próximo ataque. Por que todos os planos do Jess são extremamente perigosos? Eu não entendo. Bom, de fato, ele tá agindo pelo caos. E no momento atual, por mais que ele mesmo fale que eu não posso confiar nele, é a única pessoa que eu consigo confiar. Porém, eu ainda acredito que existe um jeito melhor de fazer as coisas. Um jeito de purificar a cidade. De trazer meus amigos de volta. De trazer todo mundo de volta. Mas, eu quero ver aonde essa história de Coelho Dourado vai dar. Na real, eu tava pensando aqui, não é só ele que eu posso confiar não. Tem mais uma pessoa aqui, a Nogal. Por falar nisso, quando eu acabei aquele negócio com o Jess, ela tava aqui. E daí, aconteceu uma coisa estranha. Eu vou mostrar pra vocês. Ah, eu vi. Opa, opa, opa. Tô atrapalhando alguma coisa aí? Opa, oi, tudo bom? Não, fica à vontade. Pode entrar. Joia, joia. Deixa eu te perguntar, vocês não estão com interesse de comprar alguma coisa? Não que eu tô precisando de dinheiro pra construir um negócio? Hum, entendi, entendi. O que você tem pra vender? Eu sei, eu sei que você tem o ovo do dragão lá. Que ficou com o Ender Dragon na, com ovo do Ender Dragon naquela época lá. Você ainda tem que ir lá pra vender? Tem, tem sim, tem sim. É só que tá um pouquinho longe, tal. Posso demorar um pouquinho pra entregar. Bom, contanto que traga ele pra cá, eu faço o dinheiro aparecer também. Hum, e o que você pode pagar por ele aí? Que tal cinco blocos de Dima? Ah, cinco blocos de Dima pra um item que é o mais raro, que assim, é um ovo de dragão, rapaz. Hum, é, precisa, é uma coisa mais, mais, mais potente aí, né? Nederita, né? Nederita. É, exatamente. Vou falar com a minha namorada, amiga, calma aí. Caraca, eu só tenho o doce, eu só tenho o quindinho e dano antes que tem nederite, não. Você é mó pobre, calma aí, eu acho que deu o quê? Pera aí. Eu tenho nove scrap de nederita. Dá pra fazer duas barras e sobra mais scrap. E aí, e aí? Ah, isso sim, isso sim, já ajuda, já ajuda bastante, porque aí só precisa de só mais uma. Vou procurar uma armadura de reserva e tal, né? Entendo, entendo, entendo. Ó, então, acho que temos um negócio aí então, né? Tu vai ter uns blocos de Dima que dá pra fazer negócio com a galera, vai ter umas nederita pra fazer seus itens, vai tá, vai tá no Drip, né? Isso, boa, boa. Pode ser, pode ser, aí o bloco de Dima é mais um nederita, né? É, é, é. É, isso mesmo, porque eu preciso de dinheiro pra poder comprar os itens que eu vou construir o negócio. Não, pode ficar tranquilo, se ter no item que eu quero, eu tenho o dinheiro que você quer. Beleza, então, fechado. Você acha que um dia útil é o suficiente pra entregar? O pagamento é na entrega, né? Não, sim, sim, na entrega. Ah, então, então sim, então sim, então sim. Ah, então, fechado, então, fechado, negócio fechado. Então, temos um negócio, então, um cafezinho e uma maçã da amizade. Valeu, valeu, valeu. Ô, foi mais de usar aquela hora que eu sabia que se eu fosse pra você pedir dinheiro, ele ia achar que eu não tenho nada, daí ele ia fazer um preço mais barato, mas valeu, valeu, valeu. Caraca, é que isso, meu personagem. A arte da negociação. Ai, tá me ajudando, né, tinha tudo que eu tenho mesmo. Não, relaxa, eu tenho a grana pra pagar, eu tenho mais do que aquilo, só que eu cresci menos do que eu queria, né, obviamente. Eu tava muito tempo atrás, atrás daquele ovo do dragão, você não tem nação, eu tô muito feliz. Ah, entendi. Pô, então já que você tá rico aí, bom, me bancou as compras no shopping agora que a gente é casado. Tá, primeiro, a gente não é casado. Segundo, eu não sou velho da lancha. Você é mais rica que eu, Noia. Bom, agora que falamos isso com o Orion, que foi um pouco estranho, mas se ele arruma o ovo do dragão, pra mim é bom. Eu tenho uma ideia do que ele pode fazer, mas deixa pra outra hora. Enfim, a Nogal também já se foi, ela tinha as coisas lá pra resolver. Agora, tá na hora de eu começar a dar um adianto no meu grande plano. Eu tenho grandes ideias, porém, se eu for fazer tudo, vai demorar muito. Se precisar, eu vou fazer tudo, não tô disposto a desistir. Porém, se tiver como eu adiantar algumas partes, pra eu poder treinar mais, se é que vocês me entendem, eu vou fazer isso, porque é o mais inteligente. Bom, a pessoa que eu tenho que falar agora é a Yu, e eu tenho certeza que ela vai estar no cassino. Ela tá lá toda hora, e por mais que eu não goste muito dela, né, vamos ver no que isso vai dar. Tá bom, estamos chegando aqui no cassino, vamos descer. Eu acredito que a Yu vai estar lá, porque ela tá lá toda hora nos últimos dias, então vai ser a hora perfeita pra falar com ela. Se não me engano, tinha uma descida bem aqui, que era do primeiro andar. Aqui, a botequinha, vamos descer aqui e vamos falar com ela. Oi? Você tá bem? Oi, NG. Oi, homem, tudo bom? O que você tá fazendo parado num banco, à noite, na chuva, no cassino sozinha? Eu tava tomando meu chá, mas eu perdi ele, homem. Não sei onde é que tá, acho que eu tomei tudo já, acabou. Ah, tá aqui, achei meu chá. Hã? Não, tá aqui. Também não... É uma bacia, né? É, não me pergunte, eu não sei como é que isso aconteceu, não. Tá, eu posso me sentar? Pode, quer uma bebida também? Vou pegar pra você. Tá bom, tá bom, o que que tem aí? Não tem nada não, eu esqueci de abastecer, desculpa. Ah, tem um café, relaxa, sempre tem um café. Ah, perfeito, então, vamos bater um papinho. Tá, é o seguinte, eu tenho um plano e eu acredito que a gente possa se aliar. Eu sei que por muito tempo, literalmente, eu fui uma das pessoas que foi mais contra você. Porém, nesse momento, eu acho que tá na hora do jogo virar, dos nossos modos de pensar mudarem, de um perdoar o outro. Eu não sei se você guarda rancor de mim ou algo do tipo, mas a gente pode resolver isso, sabe? Olha, homem, vou ser sincera contigo, né? Rancor a gente guarda um pouco, porque você me mandou pra cadeia, né? Mas você é meu sensei, eu tenho uma certa admiração por você. Eu só acho que você não entende muito da vida como ela é. Um dia você vai entender os meus meios. Bom, é o famoso, né? Os meios não justificam os fins. Porém, na realidade, ultimamente eu ando com outras ambições. Não sei se você percebeu, mas agora a cidade tá um pouco perdida. E quando eu tinha bigodes, não acontecia isso. Mas, não sei se você percebeu, mas eu não tô agindo contra. Eu não tô interferindo. Até porque a Nogal, você, tão lá, eu não quero muito, sabe? Entendi. É, realmente, eu devo confessar que eu achei muito estranho você não aparecer, as coisas explodindo, você na sua. Inclusive, homem, sua aparência tá até meio diferente. Você fala que não, mas eu tô achando você meio diferente. Sabe que eu tô gostando um pouco mais desse novo lajotinha? Ah, não sei. Às vezes esse seu chá aí que tá com alguma coisa, porque pra mim eu tô totalmente normal, como sempre. Mas, a questão é... Não sei se você já parou pra notar, porém, tanto Top City quanto o universo funcionam de uma simples forma. Funcionam igual a lua. A lua começa naquela fase crescente, evolui até a fase cheia, chega a hora da mingoite, que é quando ela quase morre, até vir a lua nova. Que é quando todo esse ciclo se recomeça. É basicamente como se ela se... renascesse. Ela crescesse, fizesse tudo o que tinha pra fazer, e acabasse pra poder começar de novo. Ô, Mi, você tá com esse papo de lua, não sei o que. Sabe, eu acho que ele tá apaixonado. Só com saudade da Nugal. O que que tá acontecendo? Conta. Não, não, não tem muito a ver com ela isso, sinceramente. Ah, não tem não? Pera, tu tá falando de negócios então. Entendi. Beleza, gostei. Não sei se você também já percebeu, porém, a cidade não para de chover. É como se o céu chorasse, sabe? Top City tá sofrendo. Você entende o que eu quero dizer? Entendo. Tá sofrendo mesmo, né? Tá sofrendo bastante. O Foca... Ó, fala aqui entre a gente e tal, né? Ó. Eu acho que o poder tá subindo a cabeça dele, hein? Não sei não. Tá uma coisa meio doida, assim, acontecendo. E até existe a possibilidade de você interferir, ou eu, ou até outra pessoa. Porém, o que impede de aparecer outra pessoa pra fazer a mesma coisa que ele? É, já foi o Abu, agora o Foca. Só tem um doido. É. Prefeitura, não sei. Esse símbolo de governo é complicado. Eu concordo com você totalmente. Enfim, eu não tenho muito como falar exatamente o meu plano pra você nesse momento. Porém, nessa pouca conversa, eu acredito que você tem algum interesse em trabalhar comigo. Acho que você e eu finalmente concordamos em algo, né? Acredito que sim. Quem diria, não é mesmo? A gente concordando, olha só. É, não sei se o nosso objetivo é o mesmo, mas... Nosso caminho se entrelaçou, né? Isso é legal. Você tá muito misterioso ali, gente. Eu acho que você... Né? Quando você resolver revelar, eu acho que vou poder te dizer melhor se o nosso interesse tá alinhado. Mas se tiver alinhado, pode contar comigo até o fim. Tá, vai. Eu conto. Tô grávido, você mãe. Quê? Não, brincadeira, brincadeira. Não, a mãe não é engravida, tô brincando. É... Eu não vou contar ainda, não tá na hora. Mas uma outra dúvida, aproveitando... Desculpa a brincadeira. Vocês chamam de máfia, né? Eu tô meio por fora. É, é... Então, esse termo aí, a Nogar fica dividindo as coisas com o marido, que era meio confidencial, entendeu? Ah, entendo. Mas eu não tenho mais com quem conversar, eu nem a Bigodes mais tenho, né? Enfim, vocês estão aceitando encomendas de itens? Uh... Claro que sim! Quer dizer... É, sim. Uhum. Tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço, claro, mas a gente conversa. Especialmente se o nosso interesse estiver alinhado. Ô, Ami, é só contar com a gente, Gita, 4002 Máfia Máfia 22, que nós chegamos. Tá, mas... Não vai ser agora, só precisava saber se eu podia contar com você nessa hora ou não. Enfim, é... Cuidado! Se mantenha viva e... Boa sorte com o Cassino. Ok! Não tá me ameaçando não, né, Ami? Não, pelo contrário. Você tá junto com a Nogar, eu quero você bem. Hum, ah, então tá bom. Então tamo junto, mas... Eu quero ela bem também. Ui! Porque tá, tá bom ela, tá. Ela tá bem, tá ótimo. Mas a gente vai se falando com o tempo, por agora não. Então vamos saber que tá tudo nos conformes. Aliás, onde que é a saída? É, você já tem meu telefone, né? Ai, desculpa! Ai, desculpa! Ó, vem por aqui. É só subir, tem que agachar aqui, ó. Sobe aqui. É, como vocês viram, a conversa caiu. Foi um sucesso. Ela não desconfia de nada. Isso é melhor ainda. Porém, eu não contei nem pra vocês ainda que eu vou fazer, né? A hora certa vai chegar. Porém, não vai ser agora. Enfim, a lua de Top City está chegando perto da sua fase final. Digamos que agora ela está meio aminguante. Porém, antes da gente dar os próximos passos, vamos ter que esperar um pouquinho mais. E isso vai ser amanhã. E é por isso que o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Vejo vocês amanhã. E é isso. É nóis. Falou. E oba. LGGJ.